Fala galera, vi turquesa na área, diretamente aqui do Panamá, Playa Venal e tô aqui num surf camp, vim surfar aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre, cara, os falsos nomads digitais e você tem que ter muito cuidado com eles, tá? Porque eles estão aí na internet querendo tirar o seu dinheiro, beleza? Então antes de começar o vídeo, cara, já deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo, qualquer dúvida pode mandar, eu sempre respondo os comentários de vocês, se inscreve no canal também, me segue lá no Insta, arroba Vitor Queza, e vamos pro vídeo, beleza? Então galera, o que que seriam, tá, esses falsos nomads digitais que estão pipocando aos montes aí na internet, beleza? Principalmente no Instagram e aqui no YouTube também. Bom, o clássico falso nomad digital é um cara que, cara, foi CLT a vida inteira numa cidade como São Paulo, aí, por exemplo, cara, ganhava seus, até ganhava um salário bom, tá ligado? É, como CLT, ganha aí seus 10 mil, 15 mil, e aí trabalhou a vida inteira, porra, desde 20, 20 anos, trabalhando pra caramba, ganhando um salário ok, vivendo aquela vida de merda de CLT, e aí o cara, porra, é, viveu assim até, sei lá, 30, 30, 35 anos, juntou uma grana, e aí ele fica puto da vida, ele decide, ah, eu vou começar a viajar o mundo, ele já juntou dinheiro, beleza? Ele tem uns rendimentosinhos da aplicação dele, é, e ele decide largar tudo e viajar o mundo, e começa a dizer que ele é nomad digital e começa a produzir conteúdo na internet e quer te vender curso, te ensinando a ser nomad digital. Então, cara, é, isso aí não é nomad digital, beleza? Porque, cara, nomad digital é quem ganha dinheiro enquanto viaja, então, beleza, esses falsos nomads, talvez eles até tenham uma aplicação financeira que gere alguma coisa pra ele, né, de todo o dinheiro que ele juntou aí ao longo da carreira dele como CLT, mas, cara, com certeza isso não é suficiente, tá, pra bancar as viagens de alguém. Galera, viver viajando não é barato, tá, também não acreditem nessas mentiras de que você vai viajar de graça com milhas e blá blá blá, cara, não, o único jeito de você realmente ser nomad digital é você ganhando dinheiro online, beleza? Pode ser também o caso de alguém que acumulou muito patrimônio e consegue viver viajando e tal, só com os rendimentos, mas, cara, aí você precisa acumular um patrimônio, porra, muito grande, beleza? É, então, galera, não acreditem nesses falsos nomads digitais, beleza? Eles pagam de nomad digital por aí, mas, cara, estão vivendo com o dinheiro contado e cada mês eles estão mais pobres que no outro mês, beleza? A principal característica do nomad digital é que ele viaja e volta pra casa muito mais rico, beleza? E ele vai trabalhando ao mesmo tempo. Então, porra, por exemplo, se você tem um trabalho online que você ganha 20 mil reais por mês e você, nas suas viagens, você gasta 15 mil, cara, então você tá ficando 5 mil reais mais rico aí por mês. Se você viajou por, sei lá, 10 meses, você volta pra casa 50 mil reais mais ricos. Mas agora, essa galera aí que foi CLT a vida inteira e juntou dinheiro e tá vivendo desse dinheiro que juntou, cara, me desculpe, mas eles estão delapidando o patrimônio dele, beleza? Salvo exceções de alguns que têm realmente muito, muito patrimônio, mas, cara, no Brasil, você sendo CLT, sei lá, por 15 anos, por 10 anos, mano, me desculpa, mas você não consegue juntar um patrimônio muito relevante, tá? Pra te permitir só viver dos rendimentos disso e viver viajando, tá? Cara, óbvio que tem casos e casos, alguns CLTs muito bem pagos vão conseguir, mas a maioria não consegue e mesmo que o cara consiga viver dos rendimentos dele, pô, o que um cara desse vai te ensinar a seguir o mesmo caminho dele, a ser CLT a vida inteira e juntar dinheiro pra, porra, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, você ser numa digital, tá ligado? Então, cara, essas pessoas não são pessoas que realmente ganham dinheiro online, que empreendem, que têm negócios, que vendem online, beleza? Então, galera, não acreditem nesses falsos nomad digitais, tá cheio por aí, esses blogueiros de viagem, esses ex-CLTs que, porra, abandonaram tudo pra agora, depois de, agora, aos seus 30, 35 anos, virarem nomad digital, 40 anos, e geralmente é casal, beleza? Então, fica de olho bem aberto, não acreditem nessas pessoas, tá? E geralmente eles pagam de beautiful people, tem tudo bonitinho, fingem que a viagem é perfeita, então, galera, não acreditem nessas pessoas, e é isso, tamo junto, deixe seu like aí, comenta se você conhece algum falso nomad digital, beleza? Tem muito deles aí, e muito cuidado, tamo junto, Vitor Queza na área, um abraço.